A economia brasileira voltou a encolher no primeiro trimestre de 2016. Segundo o IBGE, a queda foi de 0,3%, uma contração que impacta negativamente diversos setores e bate em cheio no mercado de trabalho. E com o desemprego em alta, uma alternativa para quem perdeu emprego ou enfrenta dificuldades para voltar ao mercado é apostar no empreendedorismo como fonte de renda. De acordo com os dados do IBGE, o desemprego atingiu 11 milhões e 400 mil pessoas em todo o país. A taxa de desocupação ficou em 11,2% no trimestre encerrado em abril. No mesmo período de 2015, o índice era de 8%. No intervalo de um ano, de abril do ano passado a abril deste ano, o número de desocupados aumentou em quase 13 milhões e meio de pessoas em todo o país. Os setores que apresentaram a maior queda no nível de ocupação foram o comércio, a indústria e a construção civil. Esses setores também são os que mais demitem no Estado. Segundo a Fundação de Economia e Estatística, no Rio Grande do Sul, a taxa de desemprego em Porto Alegre e região metropolitana em abril de 2016 foi de 10,5%. Essa perda de trabalho que está sendo notada agora no eixo Porto Alegre e Caxias do Sul já vem sendo notada há muito tempo no interior. Porque um posto de trabalho perdido no eixo Porto Alegre e Caxias do Sul tem uma repercussão muito menor do que no interior, que já vem tendo grandes perdas de trabalho. Quando a engenheira civil Glaucia foi demitida, não esperou para tomar uma atitude. Mãe da pequena Luísa, de 4 anos, ela costumava fazer laços para a filha. O hobby virou um negócio e ela tornou a vida dela mais colorida com a Lulufrufru, especializada em acessórios infantis. Não precisa ser vários produtos. Um produto inovador no mercado, ele já basta. Tem que ter força de vontade. O empreendedorismo não é fácil no início, mas eu acho que tem mercado para todo mundo. Eu acho que num momento de crise como esse, é um momento de criar novas oportunidades de trabalho. A oportunidade encontrada pela Glaucia é um caminho para driblar a crise no mercado de trabalho. Mas é preciso analisar e planejar o tipo de negócio que se quer, para investir bem os recursos. Por isso, buscar informações e avaliar a ideia são essenciais. Dessa avaliação inicial, ela é fundamental e ela pode economizar. Porque é muito mais fácil que tu identifique, muitas vezes, no papel, num plano de negócio, que aquilo não tem condições de dar certo, do que fazer todo o investimento, comprar equipamento, investir o recurso que tu ainda tem, para depois descobrir que não é viável esse negócio. O SEBRAE auxilia os empreendedores na condução de novos negócios. Mais informações podem ser obtidas no site.